Olá, eles trabalham até quando a maioria descansa. A saúde não pode esperar. Os profissionais do SAMU Serviços de Atendimento Móvel de Urgência estão presentes em várias cidades do país. A nossa equipe acompanhou um dia de plantão em uma unidade de Brasília. Veja agora como vive quem abre mão dos finais de semana e feriados para salvar vidas. Sempre apostas, não tem como parar, né? A população depende do nosso trabalho. Passamos todo dia por isso. A gente tenta, de todas as formas, educar, solicitar, mas às vezes a gente tem que usar do meio sonoro para que a gente possa seguir o nosso percurso. Isso perde tempo? Isso também tem uma consequência para quem está esperando lá o atendimento? Nós perdemos tempo e isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte da pessoa que está nos aguardando. Porque o menor tempo possível que a gente chega é o que o paciente precisa para que a gente salve a vida dele ou não. No comando da ambulância está o Cassandro, que trabalha na área da saúde há muitos anos e sabe bem como é viver e dirigir contra o tempo. 24 horas, com muita prudência, com muita segurança para a gente chegar até o local para poder prestar o serviço a quem precisa. Qual que é o desafio de todos os dias? Assim, a gente tem que andar no trânsito com a segurança, como eu lhe falei, não só nossa, também das outras pessoas. Então a gente tenta chegar no menor tempo possível, mas sempre prezando a segurança. Segunda ou sábado não tem diferença. A emergência não escolhe dia e nem hora. A gente é muito prazeroso fazer esse tipo de serviço que você vê a resposta imediata, você lida com a vida do paciente, a vida do paciente está nas suas mãos. Você é responsável de dar um atendimento correto para estar salvando vidas ou diminuindo a permanência do paciente na unidade hospitalar. Ângela já desistiu de tentar explicar para a família que os dias e horários de trabalho não são nada convencionais. O plantão de 12 horas requer uma energia e tanto. Meu caçula tem 30 anos e a mais velha tem 33, mas ainda me cobram. Mãe, você está de folga domingo, mãe, poxa vida mãe. Mas enfim, é o que a gente escolheu. Às vezes tem alguns feriados, algum final de ano, Natal, que a família às vezes está comemorando e a gente está no trabalho. É uma coisa que a gente escolheu, que é inconveniente, mas a gente tenta ficar da melhor forma possível. Acompanhamos a rotina dos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU de Brasília, que foi criado pelo Ministério da Saúde por esta portaria. Para trabalhar nessa equipe é preciso prestar concurso público, fazer treinamento, passar por um estágio e preparar também o psicológico. Tem que ter controle, mas a gente já no curso preparatório, você lida com várias situações. Então a situação emocional, nós que trabalhamos na rua, temos que nos conter, ser profissional. Mesmo as ocorrências que você te choca, você tem que manter o profissionalismo para você poder dar prosseguimento ao atendimento da ocorrência. Você nunca pode se abater com nenhum tipo de ocorrência. E em poucos minutos já vem um chamado para a unidade. A tecnologia permite que a demanda chegue de forma ainda mais rápida por meio desse tablet. E claro, por trás desta tela estão pessoas que atendem as ligações de emergência. SAMU DEF, André Mário, com quem eu falo? Foi dessa forma que a equipe da unidade ficou sabendo de um homem que estava machucado e passando mal. A ocorrência agora que o SAMU vai atender é uma ocorrência domiciliar. Uma pessoa passou mal e a equipe acabou de chegar aqui. Parece que está ferido ali o rosto, olha. O primeiro atendimento é feito pelos enfermeiros e técnicos em enfermagem. E os questionamentos também. É preciso saber como o paciente está se sentindo e todas as informações que compõem aquela ocorrência. O senhor é acostumado a ter crise com o CIVA? Não, dessa vez aí ele... Quantas vezes o senhor já teve crise com o CIVA? Só dessa vez. Só hoje? Só ontem. Ontem. A situação é passada pelo tablet lá para a central de regulação. E nessas baias estão os médicos, que dão toda a assistência por telefone. O quadro que você está vendo aí, Walter Leite, você acha que exige avaliação médica? Neste caso, a médica achou melhor encaminhar o homem que está com um corte na cabeça para o hospital. E esse transporte também é feito na ambulância do SAMU. Poucos minutos depois, os profissionais deixam a unidade hospitalar. Vai ser atendido pelo médico e mais tarde deve ser liberado. Agora então é voltar para a unidade, para a próxima ocorrência? Vamos voltar para a próxima ocorrência. Quantas horas ainda de trabalho aí? São 11 horas, até as 19. O SAMU, para mim, é uma segunda família. Porque assim, depois de casa, aqui é o tempo que eu mais fico aqui. Então assim, a gente confraterniza e tem uma amizade e um companheirismo entre todos. И agora é o tempo que eu vou acontecer.